Movimentos populares lançaram hoje a campanha Despejo Zero O objetivo é pressionar os três poderes para que impeçam ações de despejo e de reintegração de posse durante a pandemia A reportagem é de Daiane Ponte Desde o início do decreto de calamidade pública em março Ações de despejo e reintegração de posse não cessaram Indo na contramão de um movimento global para suspender essas ordens É por isso que movimentos de moradia e direito à terra lançaram a campanha Despejo Zero Que visa alertar o Brasil e o mundo sobre essa violação de direitos Desde março até agora, mês de julho, foram milhares de pessoas despejadas Que sofreram reintegração de posse, tanto coletiva quanto individual E pessoas que já moravam nesses locais há mais de 10, 15, 20 anos E aí então nos deu a ideia, tivemos a ideia de fazer o lançamento da campanha Zero Realizamos essa denúncia para a ONU Os diversos governos não têm um projeto para a solução desse problema concreto do povo brasileiro Que é do acesso à terra no meio rural ou no meio urbano E já que não tem um projeto de solução efetiva para as pessoas Só em São Paulo, mais de 2.500 pessoas foram tiradas de suas casas desde o início da pandemia Segundo dados do Observatório de Remoções, desenvolvido pelo Lab Cidade E a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP Já em Minas Gerais, pedidos de reintegração de posse ou despejo Estão sendo revistos após um pedido da Defensoria Pública do Estado Mas mesmo assim, as remoções continuam Nós no campo, teríamos que estar preocupados em produzir os alimentos Que nós temos produzido alimentos nesse período Para garantir uma alimentação saudável Para todo o povo brasileiro Nós teríamos que estar preocupados E estamos preocupados com toda a saúde no meio rural Agora o vírus vai se interiorizando E infelizmente, então, temos que viver toda essa angústia Da possibilidade de ser reintegrado na posse Sem ninguém dizer nem para onde é que vai nesse momento Com as famílias ainda mais vulneráveis devido aos impactos do novo coronavírus O Senado Federal aprovou em abril Um projeto de lei que impediu o cumprimento de decisões liminares de despejo E reintegração de posse enquanto durar a pandemia Mas a medida foi vetada por Jair Bolsonaro no mês passado O governo do Jair Bolsonaro é um governo genocida E que essa prática de despejo contempla os anseios do Bolsonaro Para o Bolsonaro, quanto mais despejo Quanto mais essa política de morte se avança Mais ele efetiva o seu projeto de poder O que nós, então, temos como principal tática nossa de resistência É nos articular, criar forças e denúncias Para que toda a sociedade saiba que essas ameaças estão acontecendo Agora tramita no Congresso um novo projeto de lei Que também defende a suspensão do cumprimento de medidas judiciais Extrajudiciais ou administrativas Sobre despejos, desocupações ou remoções forçadas Enquanto durar a pandemia O projeto segue em regime de urgência São mais de 11 milhões de pessoas Que vão ser beneficiadas através desse projeto Nós estamos num período de pandemia Nós estamos num período que tem que ter Um apoio emergencial Não só com relação à questão financeira Mas com relação à questão da moradia Se você não tem uma moradia Como você vai viver dignamente, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se E depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova Você fica sabendo no ato Você fica na roda Gracias por ver o canal C recomméstimo Obrigado.